Habitar é um imperativo para a vida e estamos frequentemente transformando espaços, seja construindo ou reformando. A evolução é natural, pois habitar é ter um lugar no mundo e para nós é preciso inovar constantemente. Alguns financiando, vendendo, alugando, outros realizando sonhos. O que não falta é oportunidade, pois a jornada da habitação não tem fim. Ela sempre evolui e agora ela tem uma nova morada. Cubo Itaú ConstruLiving, o endereço da inovação no setor de habitação e construção civil.